Pato, prato, quatro, pato, gato, uma pata, vários ovos e um patinho feio. Pato, ela se alinhava, sentava nos ovos e esperava. Que difícil. Esses ovos não querem abrir. Ovo, pato, ovo, pato, ovo, pato. E tem um que não quer abrir. Ai, como é difícil ser pata nessa vida. Todos passavam, olhavam, perguntavam, cheiravam. Mas esse ovo não quer abrir. Esse pato não quer nascer. Calma. Calma, dizia a mãe pata. Vem cá. Venham cá. Ainda falta um irmão pra chocar. E, de repente, do ovo maior, pato. 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 Que pato estranho. Diferente. Grande. Grande de pescoço. Grande de ar. Que pato estranho. A pata não entendeu nada. Os irmãos não entenderam nada. Mas todos seguiram para o lago. É hora de nadar. Os patos todos no lago nadavam. Inclusive, o pato estranho. O pato feio. E na mata. Na quinta. Na fazenda. Em todos os lugares que eles iam. Ele era o pato mais estranho e diferente de todos. Feio. Desengonçado. Todos olhavam. Cheiravam. O gato fazia. Miau. A galinha fazia. E o cachorro. Pobre do pato. Corria de um lado. Corria para o outro. Fugia. Se escondia. Se sentia. Terrivelmente. Desajustado. Até que não conseguiu. Fazer parte daquele grupo. Decidiu fugir. Bater as tuas asas. Desengonçadas. E ir para o charco. Lá. Encontrou ganso e selvagens. Teve que correr e se esconder. Cada vez mais. Para poder sobreviver. Aqueles bichos terríveis. Uma caçada. Os gansos caíam. O pato tentava se esconder. Ele. Os cachorros. Ficaram na frente dele. E ele conseguiu escapar. Correu. Encontrou uma casa. E mesmo assim. Não conseguiu ficar. Todos achavam que ele era feio demais. Desengonçado demais. Desajeitado demais. Não tinha espaço para ele. O frio começava a chegar. O vento. Assoprar. E a neve começava a cair. Deixando tudo gelado. 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 E o pato feio. E o pato desengonçado. Ficou preso no gelo. No lago. Até um bom caçador. Ver aquele pato congelado. Quebrar o gelo. E aquecer o seu coração novamente. Era como se ele tivesse ganho outra vida. Mas mesmo assim. Lá estava ele. Diferente. Estranho. Ele já havia crescido. E quando olhou em direção ao lago. Que antes estava congelado. Ele avistou. Aves lindas. Conhecidas como cisnes. Sim. As aves eram incríveis. Ele se esticou todo. E foi correndo para o lago. Porque sim. Mais valia a morte. Do que perder aquele momento. E se lançou no lago. Para abraçar aquelas lindas aves. Quando olhou. E viu. O seu reflexo. No espelho do lago. Um espelho da água. E ele viu. Como havia se transformado. Em um lindo cisne. Sim. Na verdade. Ele se transformou. Naquilo que ele sempre foi. Uma linda ave. De pescoço longo. De grandes asas. Penas brancas. Que todos os outros. Faziam reverência. Assim. O pato que era feio. Que foi perseguido por todos. Maltratado por muitos animais. Descobriu. Que era uma das aves mais belas. Que nós temos no nosso planeta. Puxa o fio da história, menino. Puxa o fio da história, menina. Gostou? Então aproveita. E se inscreva. No canal Parabolé. Para acompanhar todas as histórias do tecido que contam. Ah, e clica no sininho. Assim, você vai saber sempre que entrar uma história nova. Estamos aqui costurando, puxando cada tecido para novas narrativas. Novas histórias. Vem junto! Vem junto! Puxa o fio da história, menina. 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 Obrigado.